O que é o Jardim? Avelha que se pinta e pensa que é gente Vagalura que fala aquilo que vem O chacileiro que faz tudo muito bem diferente Nosso Jardim, não tem começo nem fim Boboletas que dançam e parecem ser gente Viva o que fala e brinca com a gente Porque ama, que ama e vem de repente Avelha que se pinta e pensa que é gente Vagalura que fala aquilo que vem O chacileiro que faz tudo muito bem diferente Nosso Jardim, não tem começo nem fim 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 O chacileiro que faz tudo muito bem O chacileiro que faz tudo muito bem O chacileiro que faz tudo muito bem O chacileiro que faz tudo muito bem